Fala, galera! Continuando aí, falaremos agora sobre a divisão inversamente proporcional. Nós vimos na aula anterior sobre a divisão diretamente proporcional. Agora, qual que é a diferença para a divisão inversamente? Pensa comigo, na divisão diretamente, quanto mais você participa do início, você tem uma participação maior no final. Na inversamente, vai funcionar ao contrário. Quanto mais você participa no início, menor vai ser a sua participação final. Como assim? Vamos só perceber uma situação comigo aqui. Suponhamos que tem um campeonato, né? E aí, eu escolhi que eu vou premiar os jogadores mais disciplinados, aqueles que fizerem menos faltas. E tem os três jogadores que menos fizeram faltas aqui. Eu tenho no caso aqui, jogador A, ele fez, cometeu duas faltas durante todo o campeonato. Jogador B cometeu três faltas durante todo o campeonato. E o jogador C, um total de quatro faltas durante todo o campeonato. E o prêmio que eu vou distribuir para eles, é no caso, um prêmio de O, um prêmio, um prêmio de 260 dinheiros. E como vai ser o nosso combinado aí? Quanto menos faltas ele fez, maior vai ser o seu prêmio. Quanto mais faltas ele fez, menor vai ser o prêmio desse nosso jogador aí. Então, a divisão inversamente proporcional. Ele vai receber de forma inversa a quantidade de faltas que ele ganhou. Entendeu? Como é que funcionava, por exemplo, na diretamente? Por exemplo, se eu fosse fazer aqui de forma direta, nós colocaríamos que o A está para 2, beleza? Assim como B está para 3, assim como C está para 4, e todo mundo é igual a K. Eu ia começar com esse processo, só que ele vai ser um pouco diferente aqui pra gente. Nesse caso, ele não está para. eles estão para o inverso, eles não estão diretamente, está para o inverso. Então, o A vai estar para o inverso de 2, em vez de ele estar para 2, vai estar para meio, está para 1 sobre 2, que é o inverso de 2. No lugar de B está para 3, ele está para 1 terço, está para o inverso de 3. E o C vai estar para 1 quarto, está para o inverso de 4. É assim que vai funcionar. Essa que é a grande diferença. Quando ela está diretamente, você só coloca o termo dividindo, você pode ver na aula anterior. Quando for inversamente, você o divide pelo inverso. Beleza? Então, vem cá. Outra coisa que nós sabemos, é que se somarmos, o que os 3 vão receber, vai fechar um total de 260 dinheiros. Beleza? Ok? Então, máquina, o que nós vamos fazer agora? Mesmo processo que fizemos, adiretamente. Eu vou pegar cada um desses termos, igualar com a letra K. E depois eu vou substituir aqui, para eu determinar o valor do K. Então, para a gente começar, vou ter, A dividido por meio, é igual ao K. Vou pegar esse meio, passar multiplicando, vai ficar A vai ser meio vezes K, ou seja, o A vai ser a mesma coisa de K sobre 2. Então, onde eu tenho o A, eu vou escrever aqui agora, K sobre 2. Onde eu tenho o A, eu vou colocar K sobre 2. E eu vou seguir o mesmo processo para B, para C, até eu determinar o valorzinho do K. Só que nós vamos ganhar um pouco de tempo. Pensa bem, quando estava dividido por meio, ficou K sobre 2. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, está dividido por 1 terço. Quando eu passei esse 1 terço para o outro lado, o B vai ficar assim, vai virar K sobre 3. Beleza? Então, quando eu tinha aqui meio, passei para o outro lado, meio multiplicando, virou K sobre 2. Quando for 1 terço, eu vou ter K sobre 3. E quando for no caso aqui, C dividido por 1 quarto, vai passar para o outro lado, vai virar K sobre 4. Então, pensa, quando foi meio, K sobre 2, 1 terço, K sobre 3, 1 quarto, K sobre 4. E você vai substituir aqui, o B está lá de laranja, olha lá, olha lá, laranja, B, E, K sobre 3, depois máquina, o C vai ser K sobre 4, vem, K sobre 4 aqui agora. E aqui, brother, o que vai rolar? Soma de frações. Vou fazer o MMC só do lado esquerdo aqui. vai ficar para a gente, MMC entre 2, 13, 4, 12, encaixa bem, divide um denominador pelo outro e multiplica, 12 por 2, 6, 6 vezes K, 6K. 12 por 3, 4, 4 vezes K, 4K. 12 por 4, 3, 3 vezes K, 3K, que é igual a 260. Então, vamos descobrir o K. 6K com 4K vai dar 10K com mais 3. Eu vou ter 13K. Vamos colocar direitinho, né? 13K, beleza? Dividido por 12, vai ser igual a 260, beleza? Faz uma coisinha rápida. Vem K. O 12 está dividindo, ele passa multiplicando. 12 vezes 260. 13 está multiplicando, ele vem dividindo. Quando você tem isso, sempre, sempre você pega o de cima dividido por alguém de baixo. Então, vou fazer, olha só, 26 por 13 é 2. Se for 260, é 20. Tá bom? E aqui, olha só, olha só, vai ficar para a gente, ficar para a gente, 12 vezes 2 é 24. Colocou 0, 240. Então, onde tem o termo K, eu vou escrever agora, eu vou escrever agora, ó, Então, nessas posições que eu tenho o termo K, eu vou colocar 240, e determino que os sujeitos, os jogadores A, B e C ganharão. Então, 240 por 2 vai dar 120 dinheiros, 240 por 3, 80 dinheiros, 240 por 4, 60 dinheiros. Ou seja, quanto menos faltas ele realizou, maior foi o prêmio. Quanto mais faltas ele realizou, menor foi o prêmio. Tá bom? É o lance da divisão inversamente. Falou, brothers! Até a próxima!